Eu quero falar de um adolescente que foi apreendido após furtar um cachorro, esse animal avaliado em 5 mil reais, caso que aconteceu em Patos de Minas. O Tarsis Duarte vai explicar pra gente como foi a ação desse adolescente, Tarsis. Pois é, Luciana, o adolescente de 15 anos foi parar na delegacia depois de furtar o cãozinho da raça Lulu da Pomerânia. Segundo a polícia militar, a vítima estava caminhando ali na orla da Lagoa Grande com o animal. Um momento de descuido em que a dona do cãozinho conversava com outra pessoa, o adolescente foi lá, se aproveitou e pegou o cachorro, começou a sair, saiu correndo então ali com o animal. Mais uma pessoa que passava de motocicleta viu a ação e começou a perseguir o menino e passando ali toda a rota da fuga pra polícia. Foi na rua Pernambuco que a PM conseguiu abordar o adolescente e recuperar o cãozinho que foi devolvido pra dona. E o menino foi parar na delegacia, Luciana. Obrigada, Tarsis, pelas informações. Jornalistas eu já ia 드�olo.